Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Carlos Silva e mais uma vez estou aqui na companhia do meu pai, Casimiro Silva, mais conhecido pelo Miro. Ora, cá gostamos nós por mais uma ronda de prognósticos. Já não gravávamos um vídeo há bastante tempo. O Fogo Porto já não chegava em casa há um tempo largo. Mas vamos ter dois jogos agora, nas seguidas. Meteu-se as férias do Natal, depois as festas do fim de ano, como disse outras competições, como Taça de Portugal e Taça da Liga, dois jogos fora, para a Liga nós. Por isso já há algum tempo não tínhamos um desafio para o campeonato, aqui a disputar no Estado de Dragão. Mas finalmente chegou hoje, numa sexta-feira, a ser disputada às sete horas. E cá estamos nós para avançar com o nosso passatempo. Sim, vai mais um jogo que o futebol, que o Porto tem, com uma certa dificuldade. Vai ser um jogo complicado. Penso eu que sim, difícil para o Porto. Mas eu penso que com mais dificuldade, menos dificuldade, o Porto levará-lo a vencer. Terá que ele ganhar, para não se distanciar do seu rival. Portanto, esperamos que pela vitória do Porto. Rival esse, que curiosamente também joga hoje e a seguir a este jogo do futebol do Porto contra o Braga, vai-se deslocar ao Alvalade, que também, por muito mau momento que o Sporting esteja a passar, ou a má fase da época, é sempre tradicionalmente difícil e complicado de lá ganhar. Por isso esperemos nós vencermos a primeira nossa partida e esperar que o rival possa escorregar nessa deslocação. É bom que aconteceu, Sarah. Pronto, sinceramente, já não me recordo quem é que foi da última vez a avançar os prognósticos, mas esta vez vou ser eu a avançar. Já não me recordo também. Não, não posso ser eu a avançar. Não faço empresa nenhuma. A avançar, o Futebol do Porto vai vencer, como é praticamente quase sempre o meu vaticínio, e vai vencer o Sporting do Braga por 1 a 0. O meu é diferente. Eu sou sempre mais um bocadinho. Otimista. Estou convencido que sim, que o Porto vai ganhar, e o meu prognóstico será 2-1. 2-1 a favor do futebol com o Porto. Portanto, é o que espera. O adepto do Porto espera sempre pela vitória. Claro, claro. Relativamente ao 11, que Sérgio Gonçalves possa apresentar, esquecemos de referir, muito provavelmente Pep e Nakajima não irão alinhar, provavelmente quase de certeza, por isso, entradas talvez de Nubemba e Luís Dias, ou um pouco a outra alteração, não deverá andar muito por aí, fugindo daqueles elementos que habitualmente jogam. Já vamos saber de momentos, estamos já a voltar pouco de tempo, mas... Faz falta Nakajima e o Pep faz falta. Alguma falta, Nakajima estava a entrar agora na equipa e a dinamizar um pouco com ali a zona atacante. O Pep, já toda a gente conhece o Pep, dá uma transmissão de dança e experiência à defesa. Vamos ver, mas quem se substituirá, irá fazer o melhor trabalho possível. Por isso, vamos agora para o Estado, também já está quase em cima da hora, para nos atrasarmos mais. Fiquem bem, saudações esportivas e até à próxima. Saudações esportivas e até à próxima. Um abraço a todos. Mais uma onda de prognósticos que passou e desta vez nenhum dos participantes acertou no resultado final. Sendo assim, Miro Silva continua na liderança da classificação geral com dois resultados certos contra um de Carlos Silva. A próxima ronda será jogada no próximo dia 29 de janeiro e colocará a Futebol Porto e Gil Vicente frente a frente, num jogo que marca o início da segunda volta da Liga NOS. Saudações esportivas e até à próxima. Legenda Adriana Zanotto